Fudeu, D-Xixo, fudeu. EMP ativado. Derrubou, Busei. Gostei a munição. Recarregando. Cuidado aí. Preciso de cobertura. Excelenta. Caroto e menino. Ixi, é o D-Xixo. Executado. Ixi, D-Xixo, não tem comida aí, não. Já guarda. O cara ali... Fica em alerta! Eu derrubou o tempo. Gastei a munição. Recarregando. Os caras estão tudo telhados aqui, mano. Dispositivos em espera. Fica em alerta. Não tem comida aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Fica em alerta. É, executado! Fica em alerta! Vamos lá. Vamos lá. Dispositivos em espera. O cara tadio. É, todo mundo ali em cima, ó. Lá em cima? Tomei. Lançados. Setor alvo para o controle. Controlamos a maioria dos setores do campo de batalha. O inimigo já atacou 50% da força. O inimigo já atacou 50% da força. O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. Aqui eu mosquei, hein? O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. O inimigo já atacou 50% do campo de batalha. O cara me acertou na cagada, mano. Boa! Vitoria a nossa! GG, Gizzy.